Amiga, deve ser difícil ser você no espelho Até você deve se querer gostosa Toda linda nesse batonzão vermelho Conta aqui pra gente como é Amiga, tá de sacanagem, olha esse cabelo Se chega chegando, tá maravilhosa Quem não te conhece fica até com medo Olha o monumento de mulher Bora beber, beijar, mas eu não Beijo qualquer um Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beijar, mas eu não Beijo qualquer um, não Tchack, tchack, bumbum Bora beber, beber, beijar O chão mais com bumbum Tchack, 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 bumbum Tchack, 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 bumbum Amiga, deve ser difícil ter você no espelho Até você deve se querer gostosa Toda linda nesse batonzão vermelho Conta aqui pra gente como é Amiga, tá de sacanagem, olha esse cabelo Se chega chegando, tá maravilhosa Quem não te conhece fica até com medo Olha o monumento de mulher Bora beber, beijar, mas eu não beijo qualquer um Tchaki, tchaki, bumbum Bora beber, beber, beijar Rocha, mas com bumbum Tchaki, tchaki, bumbum Bora beber, beijar, mas eu não beijo qualquer um Tchaki, tchaki, bumbum Bora beber, beber, beijar Rocha, mas com bumbum Tchaki, 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 bumbum Tchaki, 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 bumbum Chaki, 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 boom, boom